Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você aqui nesta quinta-feira pela manhã, principalmente depois de um jogo importante, como foi ontem o Clássico contra o Fluminense, que infelizmente a bola em si ficou em segundo plano, porque teve alguém que quis ser protagonista do espetáculo e infelizmente estragou aquilo que a gente mais gosta, que é ver um bom futebol. Enfim, lembrando que eu sempre chego aqui em nome da 1xbet, a melhor casa de apostas do Brasil. Você que vê nos estaduais a possibilidade de fazer uma graninha, não esqueça, aqui no primeiro comentário fixado no chat, você entra, faz o seu cadastro e na sua primeira entrada a 1xbet dobra para você. Se você colocar 50 reais, a 1xbet coloca mais 50, se você colocar 100, ela coloca mais 100. Lembrando que não é um dinheiro para saque, é um dinheiro sim para você fazer as suas apostas até o valor de 1.530 reais. Então galera, a gente não pode esquecer aí de dar aquela moral para a 1xbet. E já vou pedir para você, antes de começar propriamente a minha resenha sobre o jogo de ontem, deixa seu like aí, tenho certeza que ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Pois bem, torcedor, o Vasco ontem empatou aí com o Fluminense em 0x0 e agora tem mais um jogo decisivo no próximo domingo contra o Botafogo, em busca dessa vaga aí para o quadrangular final. Só que depois de tudo aquilo que a gente viu ontem à noite, principalmente pela questão da arbitragem, eu confesso a você torcedor que eu não sei se vale a pena levar à frente aí, a sério, esse campeonato carioca. E um jogo em que o Vasco se comportou muito bem, naquilo que era tarefa do Vasco se preparar para o jogo, defender bem contra a boa equipe do Fluminense e tentar lá na frente, ofensivo, ser criativo para chegar ao gol, o Vasco conseguiu. É a quarta partida, foi ontem que o Vasco disputou com os três zagueiros e partida contra adversários que têm um poderio ofensivo forte, como é o caso do Flamengo e como é o caso do Fluminense. E mesmo assim o Vasco se comportou bem e não levou gols. Esses três zagueiros aí, o João Vitor, o Medel e o Léo, se comportaram muito bem ontem novamente. O Paulo Henrique pela direita, dando uma boa sustentação, sendo uma válvula de escape pela direita, principalmente para tentar aí as costas do Marcelo, que é algo que eu falei no Acorda Vascaíno de ontem. E deu certo, porque o David atacou esse espaço, fez o gol, mas infelizmente a arbitragem viu o impedimento, num lance que o David acabou saindo do campo de defesa. Enfim, é algo que foi realmente inacreditável. O Piton também fez uma grande partida, uma dobradinha ali com o Payet pelo lado esquerdo, que acabou rendendo boas jogadas pelo Vasco por ali. O Verrete, sempre que foi municiado, brigou, lutou lá na frente, fez um gol também no finalzinho legítimo. Eu vi um pênalti claro do Guga nele, puxando ele dentro da área. Então assim, conseguiu ter a sua contribuição. Os dois volantes, o Zé Gabriel jogou muita bola, muita bola mesmo. Fazia tempo que eu não vi o Zé Gabriel jogar tão bem assim, e é uma dor de cabeça boa para o Ramon Dias e para o Emiliano, agora com a chegada do Esforza, que chega hoje à tarde no aeroporto. Flávio Dias vai lá fazer a cobertura. E o Galdames, que fez um primeiro tempo um pouco abaixo, no segundo tempo aí acabou melhorando de rendimento, entrou no jogo, e é um jogador que eu tenho certeza que vai ser bem útil. Com a bola rolando em si, o Vasco fez um bom jogo, porque deixou de ser aquela equipe, o samba de uma nota só, que é a ultrapassagem do pitou o cruzamento na área para a cabeçada do Verrete. O Vasco chegou pelo lado direito com o David, o Vasco chegou pelo lado direito com o Paulo Henrique, o Vasco chegou por dentro no chute de média e longa distância do Galdames, que até foi o lance que acabou aí originando a confusão toda, que foi o primeiro toque na mão do Cano, fora da área ainda, quando dá a falta. O sistema defensivo bem compactado, o João Vitor fazendo aquelas ultrapassagens, que eu chamei a atenção de você aqui, torcedor, pelo lado direito, sendo essa dupla aí com o Paulo Henrique, e ele tem velocidade para isso, até porque ele já jogou de lateral direito no Atlético Goianiense, por exemplo, durante uma temporada, fez vários jogos, o Marcelo Cabo, que foi treinador dele lá no Atlético Goianiense, trouxe essa informação para nós. E devagarinho, o Ramon Dias vai conseguir encorpar essa equipe. A equipe titular do Vasco é uma equipe que consegue sustentar bem, uma equipe que consegue fazer bons jogos. E isso ficou claro na partida contra o Fluminense e na partida contra o Flamengo. O problema são as opções de banco. Ontem, por exemplo, a gente sentiu muita falta de ter alguém de velocidade para contra-atacar essa equipe do Fluminense, principalmente nos últimos 10, 15 minutos. Chegou um determinado momento que o técnico Ramon Dias até abriu mão nessa velocidade da frente. Acabou sacando o David, botando o Matheus Carvalho para jogar e acabou sacando também o Zé Gabriel e colocou o Watson. Eu entendi que ali ele queria ter um pouco mais do controle do jogo, mas faltou essa velocidade ser mais incisivo. O Fluminense naquele momento já tinha improvisação da zaga. Aliás, o Fluminense começa o jogo com uma zaga improvisada e no intervalo do jogo o Felipe Melo já tinha cartão amarelo. Acabou levando no lance que ele acabou puxando o David e o Fernando Diniz entendeu que é um perigo deixar um jogador amarelado igual o Felipe Melo. Saca e faz aquela substituição que ele, 90% dos jogos do Fluminense sempre faz, trouxe o André para a zaga. E o Vasco faltou alguém ali com essa capacidade para poder atacar esse espaço, principalmente pelo lado direito. A partir da hora que sai o David e ela faz essa remontada, basicamente o Paulo Henrique consegue em alguns momentos ir lá e atacar. Mas é nítido, é notório que a equipe do Vasco vai ganhando entrosamento, vai ganhando qualidade na posse de bola. Fazia um bom tempo que eu não vi um jogo igual o de ontem que a equipe adversária dividiu com o Fluminense o protagonismo, dividiu com o Fluminense a posse de bola. Inclusive tendo até mais chances de gol com o Fluminense. Então fica claro que a partir da hora que a gente já tem um antídoto para jogar contra uma equipe dominante como é o Fluminense, o trabalho do Ramon Dias pode sim continuar evoluindo e a gente tentar ser protagonista em jogos contra adversários que não são uma qualidade técnica tão grande como é o Fluminense. E isso ontem eu até falei no encerramento lá da nossa jornada no canal Atenção Vascaínos que eu tenho essa impressão que esses jogos contra equipes grandes o Ramon Dias consegue preparar a equipe do Vasco melhor do que em jogos que o Vasco precisa dominar, ser protagonista. Por exemplo, os dois jogos que o Vasco fez agora na sequência e os dois clássicos, se o Vasco tivesse jogado contra as equipes de menor investimento da mesma maneira, eu não tenho dúvida nenhuma que o Vasco teria atropelado. Agora, será que é só a motivação do jogador? Será que esse elenco ele consegue se adaptar melhor a times que atacam e daí começa a achar mais espaço e fica melhor? Será que o Ramon Dias prefere esse tipo de jogo ou prefere ter um Vasco mais dominante? Com a chegada de alguns reforços, com o decorrer dos meses, dos jogos, a gente vai poder ter uma ideia melhor, porque ano passado era claro que o Ramon Dias jogava quarta e domingo como dava, não era algo muito assim específico. Ele chegou num determinado momento que ele tentou fechar a casinha, até efetivou lá o bambu de lateral direito e jogava muito na bola parada e na jogada aérea com o Verrete. Esse ano não, parece que estão saindo jogadas mais trabalhadas, a bola está colocada mais no chão, está uma equipe mais técnica. Confesso a você que está gostoso de ver o Vasco jogar como foi na noite de ontem. E aqui eu quero abrir um capítulo agora, que agora não é o Jean jornalista, agora é o Jean torcedor. Eu, como torcedor dessa instituição, eu não vejo problema nenhum em o Vasco abandonar esse campeonato e olha que dói falar isso, porque talvez eu seja um dos últimos românticos. Eu adoro o campeonato estadual. Eu acho que o campeonato estadual vale, vale muito por essa possibilidade de você ser campeão em cima do seu rival, pelos clássicos, sabe, por essa rivalidade. Só que se for dessa maneira que os estaduais estão sendo coordenados, como é o campeonato carioca, e daí existem inúmeras teorias da conspiração que a gente nem quer trazer aqui. Só que a partir da hora que fica se repetindo, todo domingo, quarta e domingo, essa sucessão de erros que tem contra a equipe do Vasco, acaba dando voz a essas teorias da conspiração. Porque ontem, eu acredito que hoje vai sair o afastamento desse árbitro, e o Vasco já teve dois árbitros afastados, e eu pergunto pra você, a cada afastamento vai um ponto pra tabela? Não acontece nada. E como disse o Alexandre Matos ontem na coletiva, eles vão até a federação, são bem recebidos, recebem com educação, e o que acontece no próximo jogo? Não acontece absolutamente nada. E esse árbitro de ontem, que eu prefiro nem falar o nome aqui, eu até vou dar um conselho pra ele na boa, mudar de profissão. Tem determinado momento na nossa vida que a gente não tem capacidade pra desempenhar uma tal função, e isso não quer dizer que você precisa entrar em depressão. Você pode perfeitamente executar um outro tipo de profissão e ser um cara top, ser um cara preparado pra aquilo, e ser um cara de destaque. A partir da hora que você faz uma arbitragem igual você fez essa de ontem à noite, é nítido que você não tenha a mínima condição de ser um árbitro, porque você brigou com a imagem. Tinha lá quatro, cinco pessoas dentro da cabine do VAR, como diz o Alexandre Matos, e não teve ninguém com o poder de convencimento de mostrar que aquele soco do cano na bola foi um pênalti claro. Então, um conselho de alguém que não te conhece e não tem contato nenhum com você. Até poderia pensar em uma nova profissão daqui pra frente, e abandonar a arbitragem, que já deu pra ver que, pra isso, infelizmente você não vai conseguir seguir carreira. Beleza, torcedor? Essa foi a nossa resenha por aqui. Por favor, compartilha nas suas redes sociais aí, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo, o que você achou da arbitragem, da bola rolando, enfim, de tudo aquilo que cerca o Vasco. E mais uma vez a gente fala aqui, quem comanda o Vasco conseguir entregar na mão do Ramon Dias mais uns dois, três reforços pra encorpar esse elenco, esse Vasco vai dar alegria no ano de 2024. Abraço, galera!